A palavra de Deus, ele transformou um clássico de nosso cancioneiro em música de confessionário. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora De uns tempos pra cá, ele se deu conta de que acolher a mágoa não bastava Diante do desencanto que encontrou em sua romaria Fez título de livro da frase que andava ouvindo muito, demais Não aguento mais Reflexões para sobreviver a tempos difíceis Esse livro propõe um detox espiritual de um mês Um capítulo e uma oração por dia Olha, a ascensão foi divina O livro tornou-se um best-seller, instantâneo Com o dom da onipresença midiática Ele está em programas de TV, shows, na igreja, nas livrarias E nos braços da velharada Que é como ele gosta de chamar suas fãs mais fiéis Padre Alessandro Campos, muito bem-vindo Muito obrigado, boa noite Pedro Bial Boa noite queridos telespectadores É uma alegria muito grande Depois de uma apresentação tão bonita como essa Só posso estar feliz Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho